da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados, doutor Maurício, ao companheiro também, deputado Betão, que possam fazer seu registro biométrico. Se não conseguiu, o pessoal ajuda aí. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considere aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário Legislativo. O ofício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento nº 708 de 2023. O ofício do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 2.615. O ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.595 e nº 6.013. O ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações ao requerimento nº 3.775, 4.818, 4.820 e nº 2.023. O ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 3.985. O ofício da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.068. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 4.796. Ofícios da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos nº 5.398 e 5.403 de 2023 e 5.660 de 2024. O ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.405, 442, 5.655, 5.674, retifico, e 6.203. O ofício do Departamento de Edificações de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.877, 5.878. O ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, prestando informações relativas aos requerimentos nº 4.821, 4.822 e 6.637. Matérias recebidas e designação de relator. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 769, em turno único, no qual designou como relator o deputado Leleco Pimentel. Eu mesmo. Parabéns para mim. A presidência informa que serão reiterados os requerimentos de comissão nº 3.318, 3.319, 3.323, 3.330 e 3.332 de 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimentos que são a votação de proposições da comissão. Queria agradecer ao doutor Maurício e ao Betão. O Betão que suspendeu aqui os trabalhos da comissão de trabalho, terá agora uma audiência pública. Hoje é dia muito especial. A comissão de assuntos municipais e regionalização também debate o tema do meio ambiente. Portanto, o Dia Mundial do Meio Ambiente é, para nós aqui, sinal de que a falta de planejamento para o acesso à habitação, saneamento, ao planejamento urbano, à regularização fundiária, são também agressões a formas de vida e ao meio ambiente. Portanto, nossa alegria em poder dizer que os trabalhos dessa comissão vão em direção a esta enfermidade. As cidades também precisam de cuidado. E, nesse sentido, a cidade enferma necessita também desta cura. E, portanto, o planejamento e o debate se fazem nesse sentido. Requerimento nº 8.991. O deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhado o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de informações acerca do andamento de obras de pavimentação MG 437, especificando o prazo para a conclusão do processo de licitação das obras, bem como investimentos realizados. Eu posso ler todos e a gente coloca a votação no bloco? Pode? Pode? Também requerimento nº 8.992, de autoria do deputado Cristiano, que seja encaminhado ao prefeito de Sabará e ao prefeito de Nova Lima, pedido de informações acerca do andamento das obras de pavimentação da MG 437, especificando o prazo para a conclusão do processo de licitação das obras, bem como os investimentos realizados. Requerimento nº 8.993, do deputado Cristiano, requer que seja realizada audiência pública para debater o andamento das obras da pavimentação da MG 437, que liga os municípios de Nova Lima e Sabará. Requerimento nº 8.996, de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer que seja encaminhado ao departamento de edificações de estado e rodagem do estado de Minas Gerais, DR, pedido de providências para fiscalização de serviços prestados pela concessionária AB Nascentes das Gerais, nas rodovias MG 050 e MG C 491, trecho próximo ao município de São Sebastião do Paraíso, relacionados às más condições de pavimentação, iluminação da via e acesso ao referido município. Requerimento nº 8.924, de autoria do deputado Alê Portela, requer que seja realizada audiência pública de convidados para debater sobre a norma regulamentadora nº 38, portaria MTP nº 4101, barra 2022, que dispõe sobre a segurança, saúde, trabalho das atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e sua implementação dos municípios. Requerimento nº 9.039, de 2024, de autoria do deputado Nayara Rocha, requer que seja realizada audiência pública para debater sobre o anúncio do fechamento da usina Gerdau em Barão de Cocais, bem como os impactos econômicos e financeiros que isso pode gerar na região, sobretudo no alto índice de desemprego, que essa medida acarretará para a população local. Requerimento nº 9.098, da deputada Bela Gonçalves, requer que seja realizada audiência pública para debater as propostas de expansão do sistema de transporte coletivo sob trilhos da região metropolitana de Belo Horizonte, operado pelo Metro BH, em especial o projeto e as emoções referentes às obras da linha 2 e seus impactos para o desenvolvimento urbano, municipal e metropolitano. Faço ainda requerimento. Em votação, os requerimentos lidos em bloco, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, aprovados. Obrigado a cada um e cada outro. Passo a presidência para o deputado doutor Maurício para a votação de requerimento de nossa autoria. Obrigado. Solicito, deputado Lelec Pimentel, que faça a leitura daqui. O deputado subscreve, requer que seja encaminhado o Departamento de Justificação e Estado de Rodagem do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que apure o fato ocorrido no dia 26 de 5 de 2024, presenciado por este parlamentar, juntamente com o deputado federal, Padre João, relatar o seguinte. Nesse dia, um domingo, em visita aos municípios de Alto, Rio Doce e Cipotânia, verificamos se o serviço de manutenção, tapa-buracos e capina estão sendo realizados de forma precária, colocando em risco as pessoas que circulam nesses trechos citados. É ainda citado que um caminhão com o emblema do DR foi visualizado por este deputado no dia 11 de 5 de 2024, ato às 9h35, utilizando bombona de capina química na altura do município de Alto, Rio Doce. Os trabalhadores estavam na carroceria, sem equipamentos de proteção individual, com forte suspeita de utilização de veneno, o que pode ser evidenciado pela condição de secagem da vegetação na visita do domingo 26 de 5 de 2024. Ciclamos que sejam efetuados os reparos por ventura necessários, bem como a devida apuração do ocorrido ilícito da capina química promovida pelo DR ou por terceiros. Requerimento número 9095, também de nossa autoria. Requeremos que seja encaminhado ao Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam reconstruídas as ligações de tráfego da LMG 624, no trecho não municipalizado, que vai do portal da cidade Bonito de Minas até a sua entrada. A rodovia não oferece condições viárias adequadas e seguras aos seus usuários em função dos buracos e decomposição asfáltica. São ameaças à segurança do que ali transitam, bem como os entraves para a circulação geral. Ainda, requerimento número 9096, de 2024. Requeiro que seja encaminhado ao Diretor-Geral do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de informações no sentido de esclareça, a razão de não ter sido concluída a LMG 479, nos trechos entre as cidades Januária e Chapada Gaúcha, a pavimentação asfáltica já iniciada em seus 8 quilômetros, no total de 50, anunciados publicamente à população. A condição atual da rodovia ameaça a segurança de seus usuários e produz entraves à circulação geral. Requerimento número 9099, também de nossa autoria, requer que seja encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região TRF-6, em Belo Horizonte, pedido de providência para a construção de alça do anel rodoviário que liga a MG 329 Alto do Resende, no trecho que liga Ponte Nova, Rio Casca, a BR-120, bairro Cidade Nova, trecho que liga Ponte Nova, Viçosa, com aproximadamente 12,7 quilômetros de extensão no município de Ponte Nova, e que a mesma seja incluída no processo de repactuação como processo de reparação do crime na Bacia do Rio Doce. Requeiro ainda que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, a Segov, pedido de providência para que seja prorrogado o calendário da Conferência Estadual das Cidades, considerando que ocorreu, em 17 de maio de 2004, a prorrogação do cronograma da 6ª Conferência Nacional das Cidades, incluindo as etapas municipais, estaduais e nacional. Presidente. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorna a palavra ao presidente Leleco. Eu não entendi. Mas eu não botei para votar? Já. Ah, está bem. Nós aqui citamos também, deputados, que a Comissão Interparlamentar de Estudos, a CIP Rio Doce, que trata da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e de Minas Gerais, ela não tem caráter de aprovação dos requerimentos. Portanto, quando nós aqui aprovamos o requerimento daquela CIP, pedindo que seja incluída como a obra de reparação prioritária, nós aqui agradecemos os deputados a esta Comissão de Assuntos Municipais. e, pergunto aos deputados se queiram utilizar, em agradecê-los, não só pela água, mas pela bela companhia, faço isso também ao agradecer a assessoria e vocês pela destreza e disposição de se fazerem aqui presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.